Sucesso Eu vou meter a dancinha Só chamar que elas vem Vua! Vua! Eu vou te ensinar a fazer nova dancinha Coloca a mão no paredão e mexe essa bundinha Eu vou te ensinar a fazer nova dancinha Coloca a mão no paredão e mexe essa Vai! A bundinha, a bundinha Vai quicando essa bundinha A bundinha, a bundinha Vai quicando Vai! A bundinha, a bundinha Vai quicando essa bundinha A bundinha, a bundinha Fica aqui que eu vou A bundinha, a bundinha Vai quicando essa bundinha A bundinha, a bundinha Tá gostoso demais A bundinha, a bundinha Vai quicando essa bundinha A bundinha, a bundinha Vem, 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 vem Aumenta o paredão, vingando Essa dança é o sucesso Vem crescendo no Brasil Paredão só toca a nós O sucesso que explodiu As novinha tão de onda E os moleques tão tão bem Eu vou meter a dancinha E só chamar que elas vem Vem, vem, vem Eu vou te ensinar A fazer nova dancinha Coloca a mão no paredão E mexe essa dudinha Eu vou te ensinar A fazer nova dancinha Coloca a mão no paredão E mexe, vem A bundinha, a bundinha Vai quicando essa bundinha A bundinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha A bundinha, a bundinha Vai quicando essa bundinha A bundinha, a bundinha Tá gostoso A bundinha, a bundinha Vai quicando essa bundinha Quica, 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 vai A bundinha, a bundinha Tá gostoso demais A bundinha, a bundinha Só lá pincou Isso é verão Liga o paredão que ela vai dançar No solinho do Pitoco vai arrochar Só arrochar, só arrochar As menina na balada, só toma catuaba Eu e Pitoco só de lá comendo água As menina na balada, só toma catuaba Eu e Pitoco só de lá comendo água Liga o paredão que ela vai dançar No solinho do Pitoco vai arrochar Só arrochar, só arrochar Só arrochar, só arrochar Só arrochar, só arrochar Só lapicou E severou na show Suidão, suidão, suidão Vem que vem, vem que vem, vem que vem Copia, vagabundo Eu liga o paredão que ela vai dançar No solinho do Pitoco vai arrochar Só arrochar, só arrochar Só arrochar, só arrochar Só arrochar, só arrochar Vem que vem, vem que vem Vambora Da Bahia pra todo o Brasil Isso é veronite Veronite Música é nossa, moleque Vambora 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 Vem, vem O movimento do momento que é gostoso de fazer Veronite vem trazendo e lançando pra você Vou chegar todo mundo aí que eu vou começar A docinha é muito fácil, se prepara pra arrochar Peitinho Bubum Cinturinha E agaça 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 Subiu Kiko Agaça 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 Vem, subiu, subiu Kiko Agaça 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 Tá gostoso demais Agaça Vem, vem Subiu Kiko Agaça Agaça Sucesso Sucesso Agaça Agaça Vai Sola Pitoco Miser Suicão 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 Vai Pitinho na percussão Muito doido Muito doido Cara doido Movimento do momento que é gostoso de fazer Veronite vem trazendo e lançando pra você Vou chegar todo mundo aí que eu vou começar A dancinha é muito fácil se prepara pra arroçar Peitinho Bubum Cinturinha Agaça 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 Subiu Kiko Agaça 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 Subiu Kiko Subiu Kiko Vai Agaça 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 Suicão 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 Agaça 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 Tá gostoso demais, vira de ladinho assim Vem mãe, vem, 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 vem Agacha, 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 agacha Vai que delícia, que delícia, que delícia Vem comigo Pode copiar, vagabundo Cara doido Vamo lá Suicam, 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 suicam Mais sucesso pra você Vambora, vambora, vambora Cara doido A sua mãe deixa Ela deixa assim Ela deixa você quicar bem gostoso Só pra mim A sua mãe deixa Ela deixa assim Ela deixa você quicar bem gostoso Só pra mim Ô, quica, só pra mim Ô, quica, só pra mim Vai descendo e rebolando Com a mão no joelhinho Eu disse quica, só pra mim Ô, quica, só pra mim Vai descendo e rebolando Com a mão no joelhinho Ô, quica, vai no chão Ô, quica, vai no chão Vai descendo e rebolando Com a mão no paredão Eu disse quica, vai no chão Ô, quica, vai no chão Vai descindo e rebolando com a mão no paredão Sucesso, sucesso, vai Vem que vem, vem que vem, vem que vem E o céu verou noite Vambora, vambora, vai A sua mãe deixa, ela deixa sim Ela deixa você que cá bem gostoso só pra mim A sua mãe deixa, ela deixa sim Ela deixa você que cá bem gostoso só pra mim Eu disse que cá só pra mim O que cá só pra mim Eu disse que cá só pra mim Eu disse vai, 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 vai O que cá só pra mim O que cá só pra mim Vai descendo e rebolando com a mão no joelhinho Eu disse que cá vem no chão O que cá vem no chão Vai descendo e rebolando com a mão no paredão O que cá vai no chão O que cá vai no chão Vai descendo e rebolando com a mão no paredão Sucesso, 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 vai Eu disse Kika só pra mim, ô Kika só pra mim Vai descendo e rebolando com a mão no joelhinho Ô Kika vai no chão, ô Kika vai no chão Vai descendo e rebolando com a mão no paredão Ô Kika vai no chão, ô Kika vai no chão Vai descendo e rebolando com a mão no paredão O Kika só pra mim, o Kika só pra mim Vai descendo e rebolando com a mão no joelhinho Eu disse que Kika só pra mim, eu disse que Kika só pra mim Vai descendo e rebolando Joga pra cima, pra cima Sorapitou com o Miserão Isso é veronite, negão, pode copiar, pode copiar Vambora, vambora, vai Solta o bacinho do sucesso Solapitou com O suído é pesado, hein? Na frente do paredão é uma coisa absurda Todo final de semana é um tal de desbunda Na frente do paredão é uma coisa absurda Todo final de semana é um tal de desbunda Sobe bunda, desbunda Sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda Sucesso Desce bunda, sobe bunda, desce bunda Sobe bunda, desce bunda Isso é verão noite, moleque! Copia, vagabundo! Vamo! Na frente do paredão é uma coisa absurda Todo final de semana é um tal de sobe bunda Na frente do paredão é uma coisa absurda Todo final de semana é um tal de vai Sobe bunda, desce bunda, su, su Sobe bunda, desce bunda, desce bunda, vai! Sobe bunda, sobe bunda, desce bunda, desce bunda, sobe bunda, sobe bunda Aumenta o paredão, mamãe! Sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, sobe bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sobe bunda, desce bunda, sucesso! Eu e papai Raparigueiro fi, raparigueiro pai Eu e papai Raparigueiro fi, raparigueiro pai Não dá pra existir dois homens que gostam mais de mulher Que eu e papai Que eu e papai Ele é o rei das coroas E eu o rei das novinhas Com nós não tem frescura A minha dele é dele é minha Eu e papai Raparigueiro fi, raparigueiro pai Eu e papai Raparigueiro fi, raparigueiro pai Eu e papai Raparigueiro fi, vai, vai, vai Eu e papai Raparigueiro fi, raparigueiro fi, raparigueiro fi, raparigueiro pai Suigão Eu e papai Eu e papai Raparigueiro fi, raparigueiro pai Suigão Eu e papai Raparigueiro fi, raparigueiro fi, solapisou Copia Copia, vale tudo Procurou, vai ter que suportar, legal O suíbe é pesado Cê é louco, cachoeira Isso é veronite, mora A pancada é pesada Vá, 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 vá Esse é o novo movimento, é mais ou menos assim Vou sarrando na novinha, ela vem e sarra em mim Eu sarro nela, e ela 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 sarra em mim Vai! Solapitoco Pitbull na percursa, se liga na pancada Vem que vem, vem que vem Vamo! Esse é o novo movimento, é mais ou menos assim Vou sarrando na novinha, ela vem e sarra em mim Esse é o novo movimento, é mais ou menos assim Vou sarrando na novinha, sucesso! E eu sarro nela, ela sarra em mim Vai, 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 vai E eu sarro nela Tá gostoso, vem, vem, vem Eu sarro nela Tá gostoso demais, vambora Vem assim, vem assim Eu sou o novo movimento, veronite que lançou As novinha vem sarrando, eu vou tocando o terror Eu sou o novo movimento, veronite que lançou As novinha vem sarrando, eu vou tocando o terror Eu sarro nela e ela sarra em mim Eu sarro nela e ela sarra em mim Eu sarro nela e ela sarra em mim E eu sarro nela e ela sarra em mim Eu sarro nela, sarra, 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 vai Eu sarro nela e ela sarra em mim Eu sarro nela e ela sarra, 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 sarra Tá gostoso demais, neguinho Só lá, pitoco, isso é veronite C&C Produções Vambora Pode copiar que é sucesso Cê é louco, cachoeira Vê que vem, vê que vem, vê que vem Vambora O sucesso é simples Quem é gostosa vem pra cá E agora, veronite vai lançar um novo sucesso Que vai tocar no paredão Dedinho na boca e bumbum no chão Shout, 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 shout Dedinho na boca e bumbum no chão TEDinho na boca e bumbum no chão Dedeão na boca, tá gostoso assim, Vê? Hey! Shout, 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 shout C&C Abraça o negão, vamo nessa que é sucesso Vem que é sucesso, hein Aumenta o paredão, negão Vambora, vai O sucesso é simples Quem é gostosa vem pra cá E agora, Veronat vai lançar novo sucesso Que vai tocar no paredão Dedinho na boca e bumbo no chão Dedinho na boca e bumbo, vai Chão, 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 chão Sucesso pra cima, vai, 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 vai Chão, 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 eu disse chão E chão, e chão Gostoso assim, vem comigo Chão, 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 chão Eu disse chão, 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 chão E chão, e chão, e chão, chão, chão Tá gostoso, tá gostoso E chão, e chão, chão, chão E chão, e chão, e chão Eu disse chão, 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 chão Todo mundo vai, 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 vai Isso é Veronat, maninha Pode copiar que é sucesso Vambora, vambora, vambora Vai, 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 vai Vambora, vambora, vambora Pitchburner percussa Sobra Pitocro Isso é Veronat, chão, e chão, e chão Vambora, vambora, vambora Papai há dez anos Que é fuleiro E todo dia Ele me dá dinheiro E peço o carro Pra eu farrear Fala pra mamãe Que eu vou estudar Mas eu vou rá, rá Rá, rapariga Sucesso, sucesso Mas eu vou rá, rá Rá, rapariga Pego o carro de papai Saio pra rapariga Mas eu vou rá, rá Rá, rapariga Mas eu vou rá, rá Rá, rapariga Mas eu vou rá, rá Rá, rapariga Pego o carro de papai Saio pra rapariga Vem que vem, na via Papai é dez anos, que é fuleiro É todo dia, ele me dá dinheiro Impresso o carro, pra eu farrear Vou falar pra mamãe, que eu vou estudar Mas eu vou rá, 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 rapariga Pega o carro de papai, saio pra rapariga Mas eu vou rá, rá, sucesso, sucesso Mas eu vou rá, pra cima, pra cima, vai Mas eu vou rá, 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 rapariga Pega o carro de papai, sai do chão Só no lapidão Contato 779-9986-8245 Inseveramente